Que eu tenho certeza absoluta que esse desejo, né, fornicador, né, é verdade que o homem tem, porque é o seguinte, tudo bem, o cara não, não é doença, é escolha, eu entendo, é escolha mesmo. Mas o Clodovil aí nas suas loucuras um dia desses, inclusive Clodovil, na minha opinião, é o político mais sério do país, porque é o único que não tem o rabo preso. Vocês vão ver como ele vai soltar aquele rabo velho lá dentro de Brasília, estou falando sério, é verdade. Mas Clodovil disse assim, que acha que isso é uma palhaçada, querer casar um com o outro, ele acha que isso é extremamente arrogante e agressivo à sociedade brasileira, eu gostei da conversa daquele viado, rapaz. E ele dizendo isso, e disse assim, olha, pra você ter ideia, Deus criou foi o homem e a mulher pra se procriarem, Deus criou Adão e Eva, porque se fosse pra ser viado era pra ser Adão e Ivo. E tem mais, e tem mais, vou colocar dois homossexuais numa ilha deserta e vou voltar depois de 20 anos pra ver se tem três. Então é homem e mulher mesmo e tudo, agora a outra coisa é desejo sexual, é práticas de, né, negócio da carne gostoso, mas menino, tu visse o tamanho da carne? É, isso é coisa de homossexuais, tudo bem. Ora, quer dizer que daqui a pouco existe uma doença, né, ou uma escolha chamada zoofilia. É, lembra de um filme que passava no cinema, o jumento gozador? É, é, sim senhor, não, não vamos ficar com vergonha disso, não, vamos assumir essa história. Daqui a pouco vai estar no super pop da Luciana de Mendes, dizendo, é porque eu gosto do meu cavalo, não vou casar com ele. Não é da conta de ninguém, porque eu amo ele, não é nada. Aí a gente vai ter que casar um cavalo com uma pessoa, um cachorro com uma pessoa. Né, vamos bedebrear, vamos parar um pouco, esquentar o feijão pra ocupar com a comida. É, esquecer essas outras coisas. Cada um tem uma escolha, agora cada um sabe como é que faz. Você imagina se eu fosse tomar banho no meio da rua e dizer, não é pra ter preconceito. Uma porcaria nua dessa.